Para, para. Vou parar aqui na frente. Subiu, subiu. Puta merda. Dá-lhe, dá-lhe no cara. Acabou a horazinha também. E vou atar. Tem que meter atirando nele cara, ele tá mal de vida. Tem que ir mais devagar, senão não dá pra atirar cara. Vai, 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 vai. Vê esse cara, vê esse cara. Volta, 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 recua, recua, recua. Olha o carro, olha o carro, Lucas. Para, Lucas. Atira no cara. Lá, atrai, lá, atrai. Calma. Já era, capotou. Vai, Lucas. Calma, Rira. Não me afoba. Tô indo atrás do cara. Nosso carro é mais rápido deles, calma. Ah, tô sem bala, cara. Ah, não vem preparado pra essa treta. Quer subir o piloto, Léo? Não, vai ser difícil de mudar. Só se ele dá uma vacilada e a gente troca. Aí, desceram. Olha só. Entendeu? Desce também não, cara. Quem aqui desceu também? Val, Léo. Matei o Bahia. Quem que é aqui? Olha aqui, Léo. Eu roubei o B. Vai explodir o carro. Desce, 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 desce. Vou vazar, vou vazar. Tá ali atrás. O que? Fica aqui comigo. Tá correndo, tá correndo, tá correndo. Deu da KM, né? Matei, matei. Boa. Boa. Vou andar assim aqui. Pega o carro aí. Boa, Léo. Boa, vai, vai. Calma, calma, calma. Aí, encheu. Só leva um extra agora. Encheu? Tá. Caraca, não cai essa merda, velho. Caiu. Também sai. Bora. Tem ali, né? Da G, da G. Caiu dentro do bagulho? Caiu. Como é que eu vou chegar aí? Sobe aí pela direita, Léo. Será que sobe? Acho que sobe. Vai reto, vai reto. Vai reto que sobe, vai reto que sobe. Dá turbo, dá turbo. Já dei. Ó, o Ramos morreu aqui. Ah, caiu dentro do castelo, cara. Sei. Como é que tu viu, Léo? Achei que... Eu vou descer. Desce, Léo. Vou descer, vai descer. Vou ficar com o motor ligado aqui pra... Ah. Tem que ter a demontagem dessa, Léo. Tá, mas tem que ficar alguém cuidando do carro aqui, cara. Nossa, esses são visões. Tá, Léo. Eu tô com o slot quase cheio. Quer deixar pra mim? Tu te garante, Léo? Não, me garante sim. Não. Tá sério, Léo. Se vê carinha perto, fica o motor ligado. Se vê carinha perto, sai correndo. Aham. Acelera aí. Tem que subir aonde? Isso é game. Não adianta nesse negócio, cara. Do outro lado, lá. Calma aí, Léo. Não vai me matar aqui. Não capota, pelo meu de Deus. Tem um zumbizão. Cês tão aqui? Aí, aí, aí. Agora em mim, agora em mim. Tem área aqui. Ai, meu deus. Eu tô deslizando. Ai, eu já vali aqui. Ai, eu já vali, já vali. Matou os zumbis? Eu já vali. Olha, ele é grandão ainda, Léo. Atropela, já vali, Léo. Vou ir pegando aqui. Deu, matei aí. Ele é grandão ali, Léo. Tem dentro do Ford, mano. Deixa quieto. Ele tá trancado aí. É. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Deixa eu botar no tanque aí, Léo. Ah, pera aí. Ah, não dá. Tem zumbi me seguindo. Acelera, acelera. Acelera aí. Deu. Cuidou os nubizinhos chegar aqui e roubar o carro, pro tanque. Os zumbi? Deixa o nubizinho. Deu, vai, vai, vai. Eu entendi o zumbizinho também. Os zumbisinhos. Os zumbisinhos. Os zumbisinhos. Ó. Eu consigo pegar 10 de cada vez. Ai, tem mole aqui. Cuida aí, Léo. Cuida aí, fica de olho. O alien tá bugado dentro do... É. Aí. Ô, louco. Morreu. Que que houve? Toalha. Nooo. Ele saiu? Saiu, tá atrás de ti aí. É uma porrada. Fica andando lá. Ai, ai, ai. Eu não tô te atrapalando. Eu tô tentando bugar o zumbi. Ó, o zumbi bugou em mim agora. Ó, ó. Tá me seguindo. Não, tá me seguindo tu ainda. Aí, vai. Mete bala, mete bala. Agora ele apareceu em mim. Boa. Morreu. Não, não foi ainda, não foi ainda. Não morreu, não morreu, não morreu. Vai, Léo. Acertei ele. Toma. Não tô vendo. Aí, agora, agora. Tá atrás de mim, tá atrás de mim. Morreu. Vai, vai, vai. Tá atrás de mim ainda. Tá atrás de mim ainda. Calma aí. Ó, tá bem grudado em mim, ó. Morreu. Nossa. Destruído o canal. Ô, esses zumbis não dá pra nada? Não. Não, não. Bora, bora, bora. Não, não dá pra ficar muito parado, cara. Tá, o que que você quer que eu faça? Chega aí, chega aí que eu vou descarregar. Vou descarregar. Tá, tô parado. Desce. Fica de olho aí, Léo. Desce não, doido. Deixa eu... Não, é que eu vou entrar aqui. Alguém cuida os morros aí, cara. Que eu e mais alguém carregamos, então. Vou pegar meu corpo aqui. Ó, Lô. Vem, 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 Lô. Deu? Sim. Tá mal. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Tá aqui, tá aqui. Tá no nagueiro? Quem é que tá no nagueiro? Para, Lô. Para, Lô. Para! Ele tá caindo sozinho, não tem como mexer. Para, mané. É só ligar o carro e parar. Já calma, Zé, mané. Eu quero ficar bravo do nada. Ó, do nada o outro começa a gritar. Ó. Cala a boca agora. Cala a boca, eu vou te matar. Ah, vai levar um tiro. Cara, não fica zoando, cara. Vamos jogar série. Caraca, gritando. Não sou tuas negra. Sai fora, sai. Eu tento. Parem. Já saiu do tanque? Já, esse mongolói. Não precisa ficar dentro do tanque. É só as caldas. Tomara que alguém roube. Tomara que alguém roube. Tomara que alguém roube. Tomara que alguém roube. Outro tanque, cara. Outro tanque lá embaixo. Sobe todo mundo. Subindo morro, subindo morro. Tô vendo. Olha os caras aqui. Ah, eu tomei. Morreu? Ah, os caras tem que mirar sem fim. Os caras tem que mirar sem fim. Os caras tem que mirar sem fim. Pegaram o tanque. O deles, quer dizer. Ah. Aqui, aqui comigo tem um. Aqui, aqui comigo tem um. Atropela aqui. Ah, granadeira, mano. Quem é os caras? Não ente, cara. Pokémon com dois kills. Please mute. Peguei, cara. Eu vou lá embaixo e vou mirar. Ah, meu deus. Eu não vou mais pra esses bosses. Vai embora, Léo. Vai embora, Léo. Vai embora, Léo. Vai embora. Tomar no cu. Morreram tudo? Morreram tudo. Morreram tudo. Morreram toda a mão. Morreram toda a mão. Se for te ver, velho. Toma sim. Vai lá, Riro. Correio. Cara, vamos embora, Léo. que ele fica parado, oh 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 começou a chorar dele, cara a gente não morreu por isso, a gente morreu por os players já era, vou vazar antes que eles subam e venham em cima o cara com 7kg ah, eles vão ficar dando tiro até explodir o tanque vai, pera ah, estão me seguindo com o player em cima tenta passar aqui, que eles vão achar que eu vou estar dando tiro nele aonde? eu sou mais perto de ti, estou indo ai, estou indo ai é que tem um cara me seguindo aqui estou indo, estou indo estou pegando distância, não sei se aqui tem como eu subir, cara tem, tem vou subir aqui vou subir aqui vou lá pela avenida de baixo, eu acho tá, vai embora, vai embora, vai embora acho que eu dei fuga, acho que eu dei fuga beleza, beleza eu vou ver se eu acho algum loot aqui para pegar ah, dei fuga, vai lá nos loot acho que os caras vazaram, né? eles estão atrás de mim fuzilando com o player em cima, cara ah, então eles devem ter vazado daqui eu vou lá por SF, eu acho eles vão vir na frente da base, o campeonato de granadeira e muita coisa mas eu entro na base eles vão até colocar aquele tanque na porta da base ali então já, vão lá então vai para a base, Léo, vai direto para a base, Léo ah, tu está indo estou indo, estou dando fuga aqui ah, tudo engoliram vocês, vivo ah, eu escapei mas... pegamos um pouco o still sheet pegamos um pouco o still sheet dico tico Cicap dans muñecil cico Amém. 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 Amém.